Uma missa campal marcou o lançamento popular da Campanha da Fraternidade no Pará. A celebração presidida pelo arcebispo de Belém, Dom Orani João Tempesta, milhares de pessoas participaram da solenidade realizada na Praça Amazonas, ao lado do antigo Presídio São José, que hoje é o Espaço São José Liberto. O local escolhido para o lançamento popular da Campanha da Fraternidade simboliza bem a transformação desejada pela igreja, de um lugar que representava a extrema violência em um ambiente de lapidação de joias e valorização da vida. Durante a missa teve a dramatização de algumas formas de violência, como a provocada pela fome e pela repressão aos mais sofridos. O trabalho das comunidades é poder tomar consciência que todo mundo é responsável, cada um deve procurar ver qual é a sua participação, cada um vê na sua realidade qual pode fazer e depois disso chegarmos a um projeto de nação que chegue realmente à justiça. Depois da missa começou a caminhada até a Praça Batista Campos. Em meio aos cânticos e orações pela paz, famílias de vítimas da violência carregavam faixas e banners com fotografias e mensagens pelo fim da impunidade. O tema, a paz é o fruto da justiça, é uma esperança de mudança de atitude da sociedade. A grande contribuição da nossa igreja, não só da igreja católica, independe no momento de religião que nós todos estamos à procura de paz. O problema não é só meu, só seu, o problema é de toda a sociedade. O problema não é só meu, 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 só